De volta aqui com o Jogo Aberto Regional e eu quero falar mais uma vez do SIAF que começa hoje, o Simpósio de Atividade Física e Fisioterapia. São cursos de atualização profissional e científica, educação física, escolar e recriação. Psicologia do esporte com o professor e psicólogo Antônio Cittadini, que faz parte da equipe de vôleibol masculino do Bernardinho da Seleção Brasileira. Futsal, da iniciação à equipe de competição. Você tem ginástica de academia, são 15 aulas práticas de ginástica, obesidade ativa, tem uma novidade para você. Tem preparação física de alto rendimento, hidroterapia para osteoartrose com reabilitação esportiva, método pilates para patologia da coluna, bios e inovação no tratamento de lesões. São 21 cursos SIAF Brasil. Começa hoje e vai até domingo no Hotel Promenade aqui em São José dos Campos. As informações estão no site www.siafbrasil.com.br. Você pode ligar também no telefone 12 364 2171. SIAF Brasil, simpósio de atividade física e fisioterapia. Aproveite e visite a feira de esportes com equipamentos, confecção, livros, CDs didáticos e calçados esportivos. Ela é aberta ao público em geral. A entrada é gratuita. Venha e aproveite SIAF Brasil de hoje a domingo. Tá certo. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o zagueiro Ricardo Vila, hoje no Atlético Joseense. Já fez parte do São José, jogou no Taubaté e é de Taubaté também. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, agora Atlético Joseense, retorno da última fase do campeonato. A gente sabe que a pressão aumenta, é maior. Você como zagueiro já tem uma vasta experiência. Como é que tá o time agora? Tá muito empolgado? Tá, com certeza. Muito empolgado. Estamos preparados, sabendo que vai ser uma partida muito difícil. O time deles com certeza vai vir retrancado, esperando a nossa equipe. Então, vamos ter que ter muita qualidade, muita calma, trabalhar bem a bola, sem pressa para achar o gol e conseguir essa vitória que vai ser muito importante para o nosso sucesso. O time não perdeu em casa ainda, Ricardo Vila. Vocês empataram, acho que ganharam oito jogos, empataram quatro. Quer dizer, tem feito o dever de casa. O último empate não foi tão bom contra o São Vicente. Mas esse fator de jogar em casa também ajuda. Vocês já conhecem bem o Martins Pereira. Ir para cima... Ajuda. Isso daí é uma coisa boa a nosso favor. Faz seis partidos que a equipe não perde também. Então, a gente tem que colocar isso em prática. Estamos trabalhando, conversamos bastante ontem para que a gente possa fazer um bom jogo, não ser surpreendido. E com a vitória, vamos ficar bem próximos do acesso. E temos plenas condições de conseguir. É, esse é o jogo, viu, Andressa. O Josense ganhando sábado, o jogo é sete e meia da noite no Martins Pereira. Ingressos a dez reais, vale a pena o torcedor precisar o tigre do Vale. Para mim é um jogo, né, Vila? Ganhando esse jogo, dificilmente vocês perdem o acesso, né? É, a gente tem que conversar. É a semana do acesso, né? Esse jogo é muito importante para que a gente possa, depois, ter duas partidas, procurar um empate, nove pontos. Nós temos cinco pontos. Com essa vitória chegar a oito e nove pontos, a gente consegue o acesso. Então, esse jogo é fundamental. Temos que estar bem preparados, bem concentrados para fazer um bom jogo. Ricardo, como é que está o time? Tem algum desfalque para esse jogo contra o José Bonifácia? Não, estamos... O time titular que vem jogando, está todo mundo liberado para jogar. Pessoal que está indo para o banco também, está todo mundo liberado. Não tem ninguém machucado. Estão bem fortes para as partidas. Vila, acompanhando o Josense, ele tem acompanhado pela Rádio Cidade, todos os jogos do time ao longo do campeonato, em todos os lugares aí. O que dá para perceber, uma coisa que a gente comenta muito, é essa união que vocês têm. Quando sai o gol, lembro, desde o primeiro gol que você fez contra o Jacareí, que vocês ganharam de 1 a 0, uma bola no segundo palco, você mergulhou de cabeça. Há uma união, realmente, todo mundo se abraça. Isso é uma coisa espontânea, é uma coisa natural de vocês, que o Rafael Guanais conseguiu colocar? Como é que é? É uma coisa espontânea. O Rafael também conseguiu implantar isso aí no nosso grupo. Existem atletas ali que nunca tiveram acesso, então estão bem concentrados para conseguir. O Rafael mesmo, para ele, é muito importante, que é o primeiro time profissional que ele está dirigindo. O próprio Renato Santiago também, como diretor. Então, isso daí tem muita coisa em jogo e a gente está bem concentrado. Então, isso faz com que se una mais e nas comemorações, durante os treinos lá, formou uma família e é muito legal trabalhar ali. É a grande diferença do time de vocês, você diria? Ao invés de ter aquela rixinha, quem entra, quem sai, quem fica no banco, vocês estão todos unidos e o importante é vencer, né? Isso, tem que ter união. O futebol não pode ter vaidade, né? E tem que ter muita humildade. A gente vê o exemplo do time do Palmeiras aí, que não consegue vencer. Com certeza está começando alguma coisa entre os jogadores lá interno. Fala do Palmeiras, assim o cara me chora. Já vou embora. Você falou do Renato Santiago, você e ele são os dois jogadores mais experientes do time. Tem o Felipe Nascimento também. O Luiz Guilherme está acima dos 23, mas por um ano. E o Hélder, que está como treinador de goleiros. Qual a importância de ter num grupo de sub-23 jogadores nessa idade aí, que você sentiu lá? É muito importante. A gente sempre vem conversando com os atletas. Ao decorrer da partida, às vezes acontecem algumas coisas que a gente já viu durante a carreira. A gente passa para eles no intervalo, sempre conversando. Eles confiam muito na gente também. Então a gente tem que passar a maior tranquilidade possível, principalmente nos jogos fora de casa. Porque tem torcida, jogar fora de casa sempre é complicado. Então eles estão assimilados bem e estão bem preparados. É um pessoal que... é um garotado que já jogaram em outras equipes, já tiveram passado por outros times. Então estão bem preparados e com certeza a gente vai fazer uma boa partida. Ricardo Vila, para a gente encerrar a câmera 2 ali, faz um convite para a torcida joseense. Aliás, para o joseense também, para toda a galera do Vale assistir vocês e acompanhar. Isso, o pessoal do São José, que gosta de ver um bom futebol, pode vir nos prestigiar. A gente vai procurar fazer um bom trabalho. A equipe é guerreira, a equipe é guerrida. E vocês vão gostar do que vocês vão ver sábado. Opa, é o que a gente espera, né? A gente tem visto jogos, viu Andressa? De nível de série A2 do joseense. O jogo contra o São Vicente, por exemplo, foi muito bom. O jogo bem disputado. Vale a pena realmente conferir de perto. Tá certo. Ricardo Vila, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte. Sempre quando o Rafael vem aqui, depois o jogo ganha. Agora você veio. Espero que vocês ganhem sábado também para a gente poder comemorar com vocês, viu? Ok. Obrigado. Dá um abraço para o Renato Santiago. Ah, é claro. Titio Renato Santiago, firme aí. Tem que levar uma aguinha para ele. Brincadeira, viu Renato? A gente vai ficando por aqui. Um beijo para você que nos acompanha todos os dias. Amanhã, ao meio de meia, nós retornamos aqui. Não esquece que você pode deixar os seus recados também no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso e-mail, jogoaberto, arroba tvbandivale.com.br. Um beijo para você. Tchau, cara. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.